Música 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 Então, agora eu vou mostrar para vocês Música O modelo que eu acabei de converter É um trator John Deere modelo B Certo, vai para download Também Está bem acabado Dentro do possível, bem Fiel Dentro do possível Também E é isso, bem bacana Bem interessante Música Música Está bacana, sei lá Mais um Mod para vocês Gostarem aí Ah, voltinha com o Música Música Pulsos Música Música Então, guardizada Música Olha isso Música 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 Muito Foda Música Obrigado.